Música Valeu, valeu, derrubei um lá, derrubei um lá, o cara ta restando na peça Mano, fecha esse grupo, pelo amor de deus, pelo amor de deus Olha a toroa, toroa, tem um outro nome? É, essa conta eu só estou pegando ela pra, faltou um nível, pra ganhar a skin, ó Que nome que é a conta aí, eu vou mandar convite pra você Preta, mas eu só vou jogar hoje Meu deus do céu, por que que você faz um negócio desse? Ué, ganha, ganha promoção lá do mosquito lá pra ganhar Eu levava uma conta pra os 60, você ganhava uma skin Ah, beleza, eu vou sair aqui que eu vou jogar nesse quadrão, né Deve tá aí, deve tá aí Tá aqui, tô aqui, tô aqui, derrubei um cara aqui Bem o que você falou, velho, eu tô pegando um nível, 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 eu tô pegando um nível Comigo, 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 comigo Mete bala, mete bala, mete bala Mata o Neymar Quê? Ah, ele tá embaixo, ele tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo Aqui atrás do guerreiro Atrás do guerreiro Atrás do guerreiro Atrás do guerreiro Não tô vendo o oriental Oitenta e cinco, oitenta e cinco, oitenta e cinco Oitenta e cinco, oitenta e cinco Boa, correu, correu Tem um lá em casa, tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Tem cara de novo, aqui ó Tem cara de novo, aqui ó Nossa, tem dois 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 Terrubei, derrubei lá Oitenta e cinco em um lado Acabou minha bala de sniper Eu vou ter que chegar mais perto deles Eu já achei mais bala de sniper aqui Merda Meu deus Oitenta e cinco em cima É Trinta e dois. Derrouvei dois aqui. Boa. Ah, tava ali atrás. Derrouvei aqui. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Tem muita cura ali atrás, joguineros. Não dá pra ir lá não. Oxe, tu botou uma parede quase me mata. Não dá pra ir lá não. Não dá pra ir lá não. Ah, mano. Derrouvei dois. Derrouvei dois. Matei. Matei. Matou todo mundo? Deixa pra me levantar aqui, eu agradeço. Tô, 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 descendo. Tem um kitão ali, vamos ver se eu pego ele. Tem um kitão ali, vou pegar ele agora. Tem um kitão ali. Tem um kitão ali. Tem dois kitões aqui. Alessandro, fica ligado. Fica só aqui em cima. Ó, tão atirando aí. Ah, tá, tô vendo. Não, tá aqui embaixo, atrás já tá. Tá onde? Oitenta e cinco. Boa! Não, foi outro cara, foi outro cara, não foi do nosso grupo. Foi outro cara, não foi do nosso grupo. Foi um terceiro que deu tiro nele. Foi outro cara. Foi outro cara. Foi outro cara. Ó, tem mais cara aqui, ó. Quem tá de sinalizador, lança lá. Eu, eu. Lança lá, lança lá. Onde? Lá, lá. Esse cara tem algum lugar no mundo. É só ele. O tiro foi lateral que ele deu. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Marca, marca, marca. Ai, que balaço. Que balaço. É, relho. Que lindo. Alessandro, pica. Pica. Boba, porra.